1, 2, 3... Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha dos seus braços Queria sentir seu carinho Da aliviador que passei Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer E escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Quando eu quero me escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você O lugar que você mora Você partiu e me deixando Na mais negância e verdade Sofrendo tanta magura E chorando de saudade Meu coração não desisto Pode ser mesmo a verdade Para mim já não existe Fatal de felicidade É onde tá muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chorações que lhe falecem Toração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja fé o que me esclarece 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 Aplausos Obrigada.